Terra, mais chuva, igual a... Vira lama do jeito que a gente gosta. Existem alguns riachos, né, carregados e transbordaram, né, e oferecendo alguma dúvida quanto ao traçado, né, dando algum atraso durante o percurso. Atravessamos dois riozinhos ali, gostoso, foi bem bacana. Por enquanto tá bom, tá lisinho, tá gostoso. Muita água na terceira etapa do Mitsubishi Motorsports. A gente vem mesmo debaixo de chuva e é muito legal. A Mitsubishi nos propõe estar conhecendo várias cidades no Brasil. Nunca é a mesma coisa da etapa anterior. O rali de regularidade da Mitsubishi é assim. Quem entra no estilo de vida 4x4 não sai mais. Pelo fato dele gostar, ele me incentivou e eu agora também não consigo ficar sem participar. Amigos, amigos, classificação à parte. Eu adoro falar que eu tô na frente. Vindo a vitória, tá ótimo. Se não vir também, vale a pena estar presente aqui e eu recomendo a todos. Depois de escorregar pra lá e pra cá na trilha, o gostinho de subir no pódio é maior ainda. Na graduados, os gaúchos Marcos e Marcelo Gortoluz na frente. É importante agora você ficar entre sempre os primeiros aí, porque daí a partir da próxima etapa, que é a quarta, já começa a definir quem são os candidatos ao título. Os gaúchos repetem a dose na Turismo. Lucas Heng e Eduardo Rourich ficam em primeiro. Carro novo, com vitória, com bonezinho exclusivo, empolga muito mais. Na Turismo Light, a dupla de Iratino Paraná, Isaías Salamaia e Milton Silvério. A gente ficou, na verdade, até o final, mas vimos que a pontuação estava muito baixa dos concorrentes e resolvemos ir embora. Estava saindo na porta, o pessoal chamou a nós em primeiro lugar. Aí voltamos com a emoção, a flor da pele. O Mitsubishi Motorsports ainda tem quatro etapas desse ano. A próxima será em Uberlândia, Minas Gerais. Até lá! Mitsubishi Motorsports